Este é o presídio central de Porto Alegre, o maior da América Latina e que já foi rotulado como o pior do país. Desde 2014, o governo gaúcho vem transferindo presos do central para casas prisionais no interior do estado. Mesmo assim, a situação segue alarmante e diante deste quadro, o trabalho da pastoral carcerária torna-se ainda mais importante. Existe muita preocupação em relação a isso, sim, no interior do estado. Eu poderia, sim, falar de modo particular da unidade de passo fundo que está superlotada, hiperlotada. Com o objetivo de evangelizar e promover a dignidade humana dentro dos presídios, o trabalho da pastoral carcerária é feito totalmente por voluntários, tanto com formação religiosa quanto leigos. Além disso, a pastoral também serve como uma espécie de canal de diálogo entre os apenados e as autoridades da segurança pública. Através de visitas semanais aos detentos, os voluntários tentam dar uma voz àqueles que raramente são ouvidos. A população carcerária brasileira não para de crescer e já é a terceira maior do mundo, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Para este especialista, o sistema prisional brasileiro está sobrecarregado, o que torna o serviço prestado pela pastoral carcerária ainda mais relevante. Então, nós sofremos ao longo dos últimos 30, 40 anos um processo de hipercriminalização. Nós criminalizamos praticamente todas as condutas. Isso fez com que nós tivéssemos um excesso muito grande de prisões cautelares e de prisões também definitivas. E esse excesso acabou produzindo um contingente muito grande de encarcerados que o sistema acabou não dando conta. A religiosidade, o caminho que a pastoral escolheu, acaba sendo uma das formas onde o apenado encontra um certo respeito à sua dignidade, capaz de construir um novo caminho depois que ele sai do sistema prisional. Para a pastoral carcerária é preciso, sim, punir. Mas, sem esquecer de que os apenados também são seres humanos, que merecem uma segunda chance. A justiça restaurativa trabalha com agressor e com vítima para poder haver uma responsabilização, sim, uma restauração do dano, com certeza, e uma reintegração, restabelecer conexões. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da pastoral carcerária e até mesmo tornar-se um voluntário, pode acessar o site oficial, carceraria.org.br. Nós precisamos chegar com esse trabalho em todas as unidades prisionais, mas isso requer demanda, requer recursos e muito tempo, e nós somos poucos e necessitamos, somos carentes disso tudo, mas estamos fazendo o que é possível. Ian Link para a Rede Vida de Televisão. Ian Link para a Rede Vida.